A campanha começou no dia 21 de abril e teve como objetivo não só recolher agasalhos, mas também trazer uma atração diferenciada aqui para a Praça Augusto Silva. Eu converso agora com Edno Lopes, o organizador da campanha, para saber mais detalhes. Edno, o que essa campanha tem de diferente? Nesta campanha nós procuramos unir o lazer, a cultura e o entretenimento com a ajuda ao próximo. E através de exibição de filmes aqui na praça, as pessoas doam o agasalho e contribuem com as pessoas carentes. Quando acontecem essas exibições de filme? Essas exibições, elas acontecem aos domingos. Nós tivemos duas, domingo retrasado e passado, e nós teremos mais três, dia 5, dia 12 e no dia 19, de maio agora. E quem contribui com essa campanha também ganha prêmios, não é isso? Toda pessoa que doar um agasalho, calçado ou cobertores, ela preencherá um cupom. A gente tem a urna, né? E esse cupom vai ser enviado para sorteio no dia 19 de maio, que é o último domingo. As pessoas vão estar concorrendo a uma TV 32 polegadas, um notebook, uma bicicleta e dois celulares. E como estão as arrecadações até agora? Boas. A gente tem arrecadado bastante agasalho. E aos domingos pela manhã, a gente tem esse posto de arrecadação aqui na praça, onde as pessoas podem estar doando esses agasalhos. Tá certo. Muito obrigada. Graciele Fonseca para o Universitária Notícias. Tchau. Tchau.